Como é que tá? Opa, e aí? Tudo bem? O que você tem feito? Renato! E aí, mano? Ei, como é que tá? Renato! Tô pronta. Boa sorte, Thalita. Ah, oi! Tudo bem? Vamos nessa. Pronta quando você tiver. Tô pronta. Vamos dar fora daqui. Ah, que bom que é você. Ei! O que você tem feito? Opa! Aguenta aí, Renato. Vamos lá. Onde você se meteu? Opa! Oi! E aí? Toma cuidado por aí. Eu te dou cobertura.